E olha, a gente vai nessas vãzinhas aqui, olha que engraçado, as mochilas vão em cima Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Ícaro E eu sou a Renata E isso daqui é uma volta ao mundo, a gente tá no sudeste asiático, na Tailândia, na cidade de Chiang Mai Mas hoje a gente tem uma aventura muito legal A gente já tá aqui na van e estamos indo pra uma cidade que fica aqui no norte da Tailândia, chamada Pai E a gente vai passar o final de semana lá, então a gente continua hospedado aqui em Chiang Mai A gente deixou lá o nosso apartamento e vamos passar o final de semana nessa cidade que a Renata falou É isso aí, então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal Se bora! Compramos nossos tickets aqui na rodoviária mesmo, a gente chegou 3 minutos antes da van Na verdade a gente não sabia, a gente achou que saía de hora em hora, mas é de hora em hora e meia Então chegamos pra pegar o dia das 10h30 e custou 150 bar, que é o equivalente a 23 reais A gente tem aqui agora mais ou menos, acho que umas 2 horas de viagem Tudo isso? É, porque são 130 quilômetros, mas dizem que essa estrada é a pior de todas, que todo mundo passa mal Porque tem 762 curvas, porque Pai fica mais alto né, tipo nas montanhas, então falo que a estrada é bem E a gente, ó, trouxe só nossa mochila, uma muda de roupa e como a gente falou, a gente só vai passar o final de semana lá E deixamos obviamente todas as nossas coisas lá no nosso apartamento de Chiang Mai É uma cidadezinha bem pequena, então acho que em 2, 3 dias dá pra fazer tudo que tem de interessante por lá E é muito legal isso que a gente tá fazendo né, porque a gente tá numa época que a gente tá trabalhando bastante Então a gente fica basicamente a semana ali dentro do apartamento trabalhando né E aí poder reservar assim esse espaço no final de semana pra poder fazer alguma coisa, pra relaxar um pouco Lembra muito quando você tá morando, por exemplo, em casa mesmo né, não naquele batidão de viagem, essas coisas Então agora são 10h30 da manhã, a Renata já acordou cedo, deu aula, a gente lavou roupa Limpamos todo o apartamento pra poder se preparar pra passar o final de semana fora E já estamos aqui dentro da van, partindo pra aventura E nós paramos aqui pro pessoal ir no banheiro Tomar uma água, alguma coisa do tipo Mas tá calor hein Tá, uma hora e vinte Até agora né Uma hora e meia mais ou menos Mas engraçado né, por que que ele pararia aqui né Se falta tão pouco Então eu tinha lido que eles param mesmo Na verdade no caminho, eu não acho que falta tão pouco viu Sério? Eu acho que falta mais ou menos uma hora ainda Por conta das curvas A gente tava um pouco com receio aí por causa das curvas né De passar mal ou alguma coisa do tipo Mas até que tá legal né Não, foi tranquilo, eu não quero nem falar que ainda falta uma parte da viagem Mas até agora É, até agora estamos indo bem Olha que legal aqui Ó, isso aqui ó Parece com a jaca ó A jaca é assim Só que é Maior né Só que é maior O que é isso? Será que é mínimo? Não sei Será que um milhão? Não, não é Não é possível Mil? Olha que tamanho disso Os chips que tinha lá na Indonésia Ó, de batata doce Olha cara as coisas aqui ó 3 por 15 reais Desse negócio Que não sei o que é Ah, soft flour cake É tipo um bolinho de De farinha Feias curvinhas aqui meu Que a gente não consegue gravar direito Porque na câmera não fica No ângulo certo As curvas são muito fechadas A gente tá muito fechada Mas As que eu tô bem Eu tô um pouco com dor de cabeça E voado Tudo que a gente leu Não era exagero não Chegamos Meu, deu quase 3 horas Deu 3 horas Deu 3 horas e 10 Pra vocês se programarem Então são 130 quilômetros Mas demora por conta de Dessa estrada aí Cheia de curvas Vamos arrumar um lugar Pra Pra gente almoçar agora Vamos dar uma olhada Se o hotel é perto daqui Eu nem olhei Ah, mas vamos comer primeiro Bastante viajante ó E aqui já tem a As comidas de rua Aqui aparentemente é a A rua principal A avenida principal aí Aqui é a rua A rua do centro E como a Renata falou Essa cidade fica no norte da Tailândia Ainda mais ao norte Do que Chiang Mai Bem pertinho de Mianmar Eu vou deixar o mapa aqui Obviamente a cidade Basicamente vive de turismo Dos viajantes que vem aqui Passar um tempo Conhecer a região A gente tá valendo A cidade tem 2.200 habitantes É super pequenininha Só que a gente ficou surpreso Porque tem muita estrutura Tipo tem caixa eletrônico Tem loja de conveniência Aquela 7-Eleven Tem um monte de coisa Mas é porque realmente Você só vê ocidentais aqui Olha uma coisa que interessante Que é bem É porque a gente Tá na mão invertida A gente tem que ficar esperta Aqui na Tailândia Tem muito tatuagem Feita de bambu Ó Tem até ó Dizeram pra gente Até um Negocinho de Tatu na hora que a gente Saiu da Da van Você já sai da van Já te dá um papel De tatu de bambu Eu nem cheguei a ver O que que O que que falava Naquele folheto Olha ó Quem Quiser alugar moto Sem bar Por um dia Sem bar dá o que? R$15 baratíssimo Quanto? R$15 Super barato 3 dólares? É Nossa é muito barato É bem mais barato Que na Indonésia né É Aqui tem um café Parece bem chiquinho Pô Um negócio bem Armadinho né Tá Vamos ver aí Aqui parece mais ser Não pra comer Mais café né É café Breakfast e café Brusqueta Eu quero brusqueta Eu quero um Aquele fratão de Não Mas não é aqui Aqui é café Se acalme A gente tá vendo Seriado Muito engraçado E aí Toda vez que alguém Fica pistolão Faz assim pra você É o flow Entra no flow Aí se acalma Olha E aqui tem massagem Eu não sei exatamente O que é isso aqui não Só sei que tem um Que fala aqui ó Brazilian 400 O que que é o wax O que que é o wax O wax Cera Cera Depilação Ah cera É O que que você quer fazer Não Tava escrito wax Aí Biquíni Brazilian É isso Brazilian O que que é o wax Brazilian É você fazer aqui um cavado Biquíni cavado Entendeu Uai Dalo Tipo Calta a cultura De depilação Não Me falta Vocabulário em inglês Também Bar e bistru Vê esse menu aí Thai food Ah ó Tem green curry 90 bar São 14 reais 13 reais Red curry Também 90 Ah eu vou pegar um desses curry Quer comer aqui? É uma boa né Aham Se você quiser Pie do Thai Vamos ver Cadê o pie do Thai? Você aqui O pie do Thai Aqui Pie do Thai Também 90 Chegou meu smoothie Ó Smoothie de maracujá Ó Ele é mais caro Tá Ele é 90 Que dá uns 12 reais É o dobro Que a gente paga normalmente Mas olha o tamanho Rapaz É uma torre Hum É tipo um sorvetinho Ah é? Uhum Eu acho Que tem sorvete? Não não Que tem Talvez leite? Pode ser Pela consistência Não tá parecendo Que é só Água não Mas tá bem bom Parece aquele Yogurberry É mesmo? De maracujá É muito legal Esse lugar aqui Que a gente parou Pra comer Tá rolando Uma massagem ali do lado A gente tá Tá vendo ali pra ver Fazer uma massagem Desde que a gente chegou Na Tailândia A gente não fez massagem ainda Tá em massagem 200 bar Tá tipo Mais barato Do que A gente viu lá em Xamai Lá em Xamai Tava acima de 300 É 200 Dá 30 reais Que é Menos que a gente pagou Na Indonésia Se eu não me engano Chegou o de abacaxi Agora Bom hein Mas tem leite Certeza É? Nossa Tá bem gostoso E chegou a nossa comida Eu pedi o que Eles chamam de Green Curry Não sei exatamente o que tem A nossa curry Eu pedi pra não ser Muito apimentado Vamos ver É muito apimentado? Muito, muito, muito Muito, muito Muito apimentado E o arroz é preto, né? O arroz é preto Mas assim É muito parecido O gosto daquele Curry balinês Hum O mesmo gosto do outro? Hum Não Tipo um arroz integral Como chama o seu prato? Cara, não faço ideia Não é nada curry Eu vi a foto Pedi a foto E é isso Então vai Cara, é muito saboroso Apimentado? Não Ah, não acredito Até agora não picou Ah, então não tá apimentado Só o meu Mesmo Veredito final Não foi a melhor comida Que a gente já comeu aqui Assim, tá muito bem preparado Então não sei se às vezes É também o tempero daqui Que a gente não tá acostumado Mas o meu prato No caso tinha isso Que eu acho que é tipo Giló E é muito amargo Giló é muito amargo Então todo o prato Além de ser extremamente apimentado Vocês podem ver É... Além de ser extremamente apimentado Ele fica muito amargo Com essa... Com esse negócio Então Então é isso que eu... Pra mim Não foi o melhor prato Mas assim Eu comi Igual O arroz tava muito bom O smoothie maravilhoso O meu tá bem gostoso também É... Não pica Comi o seafood Que tem dentro e tal Também, né Não é... A melhor comida Que a gente já comeu Aqui na Tailândia Talvez seja Realmente o gosto Aqui da região Mas... Assim Como a Renata falou Bem preparado Tá Mas é um gosto diferente Do que a gente tá acostumado Quanto deu aí, bebê? 5,60 O teu prato 400 Te deu quase 100 reais É... Não é barato não Não Nada barato Nem um pouco barato Já foi o nosso cartão de visitas 32 reais 26 reais por pessoa Ah Agora já muda um pouco A história Não Tipo Pra preço Brasil É okzíssimo Mas pra cá É uma revista Um bem cara A gente tem que atravessar o river, né? Isso Vamos pro nosso hotel São 220 metros aqui A gente tem que atravessar Essa pontezinha de bambu Que é bem característica Daqui da cidade Que é bem aqui Onde tem O river Mas eu não tô vendo O river Só tô vendo a ponte Deve tá bem seco, né? Talvez Não sei Ah, tá ali embaixo Ah, o pessoal vai de boia Ah, que eu vi a galera andando Era ali Olha que legal Olha O pessoal vai de boia Caraca, meu Olha isso Ai, que medo Não dá medo de quebrar isso aqui Dá um pouco Olha isso Essa ponte, gente Nossa, mas o rio é bem rasinho Não, eu acho que o pessoal Passa de moto aqui Nessa ponte E como é que essas motos vieram parar aqui? Não sei Que é pra rua Acho que é pra lá Olha que bonito aqui Olha que um hotel ali também Um universal Como chama o nosso hotel? Five Country Hotel Bonitinho aqui, né? É, ó Bem pequenininha a cidade, ó Ali, ó Wi-Fi free Breakfast, hot shower and bed Ó, que bonito Ah, é ali, ó A recepção Ó, todo esse pátio Tudo arborizado Agora que onda Chegamos aqui no nosso quarto Então, é um bangaluzinho aqui, ó De madeira Tem uma rede aqui E uma varanda com as cadeiras E esse é o nosso quarto, ó E esse daqui é o nosso quarto Bangalô Tem as paredes assim de De madeira também Uma cama Por conta dos Nosquitos Ventilador Não tem ar-condicionado E o banheiro é compartilhado Isso Mas pra vocês terem ideia Isso daqui custou Quatrocentos bar Por dia Que dá Sessenta e Poucos reais Se não, sessenta e dois reais Só que O almoço Foi mais caro Que a diária desse hotel E tem o café da manhã Incluso, né? Tem café da manhã Sim, mas eu acho que é bem simples É, eu vi Só café Torrada Fruta Fruta Tem wi-fi E deixar uma aguinha ali pra gente também Deixa eu mostrar pra vocês Como é o banheiro aqui Banheiro aconetado Então tem, ó Duas pias aqui Mas tá bem bonito Ó Chuveiro Aí tem mais um chuveiro aqui Eu acho Com tudo Já tem sabonete Toalha eles deixam no quarto E esses são os banheiros Os vasos Muito legal, né? Bem limpinho Bem arrumado Embora esteja mais fresquinho Mesmo assim Tá bem calor, viu? E tá tudo tipo Num tom meio laranja Assim Porque o sol tá tipo Não dá pra ver daqui Porque ele tá tampado Por um desses negócios Mas ele tá se pondo Ele tá laranjão Muito bonito Aí você percebe Tipo uma névoa, né? Sim Eu acho que é porque É muito alto, talvez E a gente descansou um pouquinho Ali depois do almoço Tamo partindo de novo Pra nossa aventura Lá no centro Rapaz, eu dormi Eu nasci tita Olha lá o sol Que a Renata falou Ai, que lindo Uau, tirou uma foto Não sei se vai dar pra ver Ah, é Agora deu pra ver, ó Olha que bonito Mas ele tá muito laranjão E redondão, assim Dá pra ver bem nítido Olha essa lua laranja Meu Deus Que horas que abre, bebê? 5 E agora? 5 horas 5.45 Ó, já começa Um monte de barraquinha De comida, ó Comida de rua Aqui na Tailândia É muito isso, né? Tem a comida de rua Que é muito forte E é uma comida de rua Muito gostosa, assim Barata, né? Barata Por isso que quando a gente Fala de, por exemplo Putz, gastamos 20 reais num prato de comida Ou 25 reais A gente pagou caro, né? Justamente por isso, né? Os preços daqui Claro, os preços daqui É caro, né? É, você tem essa oferta De outro tipo de comida Que não é de restaurante Que é muito mais barato E saímos um pouquinho Ali do centro da rua principal E caímos aqui No meio dos locais, né? Ó, só pra vocês Terem uma referência, ó Ali tem uma laundry Cada quilo 30 bars Ou seja 5 reais o quilo Exato Menos de 5 reais o quilo Menos de 5 reais o quilo É 1 dólar Quanto a gente pagava Lá na Indonésia? Você lembra? É 15 1 dólar também 1 dólar o quilo, né? Eu acho que é aqui Esse aqui? Ah, não Esse aqui É esse aqui Partiu? Bora Vamos fazer uma massagem aqui, ó Finalmente Dá uma olhada aqui, ó A Thai Massage é 250 Uma hora Uma hora Mas sei lá O que que tá escuro lá dentro, né? E a mina tá olhando lá de dentro E... Você tá achando que aqui é... Sei lá É coisa esquisita? Sei lá Ela tá olhando lá de dentro Porque ela quer saber se a gente vai fazer ou não E no fim a gente não foi ali Renata achou que tava muito escuro lá E pouco convidativo Não, mas você tem que sentir que tipo Ah, sei lá Você gostou do lugar O lugar que eu gostei E você disse que viu nos reviews E falou que era ruim Mas é Vamos procurar outro Esse daí falam que fica tocando em você? É Sério? Que loucura, velho Tá aí Tá aí traditional? Vamos, vamos nesse 200 Boa Esse tá convidativo Tá claro Parece lindo Não? Não, tá legal Tá legal Pra fazer a massagem Eles te dão roupinha Aí você entra no banheiro Se troca E vai com essas roupas Fazer a massagem Tô parecendo uma enfermeira Olha lá o look Deixa eu te filmar também Pra mostrar o teu Eu não sei como é que Eu coloquei tipo assim Eu botei Só pra um dia assim Acho que é assim Amarrei Tá bom, né? É, ó Tô tipo enfermeirão, ó Bora, legal Tô tipo enfermeira 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 E a gente acabou de acabar a nossa massagem aqui. Foi maravilhosa. A gente fez essa tradicional, a Taitra Lisha. Que foi 200 bar por pessoa, que dá 30 reais por pessoa. É isso aí. O lugar que a gente veio é esse aqui, ó. Pie Body Magic Massage. Super recomendado. Foi muito bom. Ó, e a gente veio aqui pra rua principal de novo, já de noite. E o negócio aqui tá movimentado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E ali tem a barraquinha, ó. Eu não vou falar pro meu vídeo não ser bloqueado aí pelo YouTube. Mas a gente já tinha comentado lá em Xiamai, né, que é liberado. Tem muitas lojas disso, de fins medicinais. Bem interessante nesse sentido, né. E aqui, aqui ferve. E vamos comentar aqui um pouco a respeito da massagem que a gente fez. Assim, foi incrível. Muito diferente da massagem que a gente fez lá em Bali. A massagem que a gente fez lá em Bali era muito mais relaxante, né. Isso, essa massagem parece tipo fisioterapia, assim. A mulher, ela sobe em cima de você. Ela se estica, ela põe o pé nas suas costas. Ela estica o seu braço. Ela vira as suas costas. Tipo assim. E ela tem muita força na mão. E aí, teve uma hora que ela até deu um pulo, assim, de dor. E aí, ela vai dar uma maneirada. Porque dói. É. Mas é muito boa, assim. Eu acho que hoje eu vou dormir muito bem. É. Mas não dá pra você dormir, entendeu? Você não dorme durante essa massagem. É isso aí. No começo, ela começou a fazer a massagem em mim. Cara, mas eu tava sentindo muita dor. Tipo, muita dor mesmo. E aí, ela percebeu que eu tava sentindo dor. E aí, ela perguntou, ah, tá muito dolorido? Aí, eu falei, é, tá um pouco. Aí, ela, beleza. Então, eu vou dar uma maneirada. Mas é o que a Renata falou. Cara, é impressionante a força que essas mulheres têm na mão. Sim. Tipo, é inacreditável, assim. E a diferença é que essa, ela é seca, né? É uma massagem seca. Nessa daqui, você tem a opção de pagar por uma diferente com óleo. Mas a balinesa é sempre com óleo. Só que é bom, né? Fazer sem óleo. Eu preferi, porque a outra, a gente fica meio grudentro. Tipo, o dia inteiro. É. E vale o comentário. Foi super respeitosa na massagem, tá? Sim, sim. Foi super, né? Super boa. E assim, minha roupa saía do lugar, assim. Eu ficava descoberta. Ela vinha e cobria. É. E fazia tudo direitinho. Não tinha nada suspeito aí, como o pessoal imagina. É ao longo da massagem tailandesa. Cara, mas foi incrível. Super recomendo. E... Façam. Façam. É isso aí. E a gente parou aqui já pra pegar um smoothie. Ou tentar, pelo menos, né? Cortaram a fila da Renata e ela ficou bolada. E aí ela chamou outra pessoa. E no final a Renata mudou. Vamos cá. No final eu mudei. É de coco. Ele é mais cremosinho do que aquele outro que a gente tomou. É. Você viu que ela fica, tipo, meio que batendo, assim, o smoothie pra, acho que dar essa cremosidade. E ela colocou aquelas lascas de coco, né? Com água de coco e aí açúcar. Hum. É como um creme de coco, né? Bom, vocês percebem aqui, né? Que o movimento apertou agora. Eu quero pegar uns spring rolls. Então vamos lá. Lá na frente tem as comidas. Ó, e aí já tem... Olha o suco de laranja, ó. Ele parece muito mais um suco de cenoura do que... O de mexerica, né? É. Aqui é o stick rice. Com manga. Que a gente vai experimentar também. Que a gente vai experimentar. Ali tem a gyoza queen. Que tá lotado. Hi. Gyoza, spring roll. Quer pegar esse? Obrigada. Deve ter tais que vai lá na pancantela. Vamos pegar de novo. Meu, olha essas cheese balls. Acho que eu vou experimentar, hein? Você que pega uma? Sim. Tá. Ah, uma? A galera tá apropelando a Renata aqui, ó. O que é isso aqui? Chegou os spring rolls da Renata. Eu vou dizer atropelada. Caraca, eu não entendi nada, velho. Essas meninas chegaram e uma chegou me empurrando. Não, ela chegou te encoxando. Me encoxando. Não entendi nada. Eu peguei três spring rolls. Dois de vegetais e um de mushroom pra experimentar. Ela fritou na hora, né? Fritou na hora. Tá quente, quente, quente. É, eu acho. Pega na sua sacolinha. Tem curry. Mas tem. Tá quente pra caceta. Parece que é tipo arroz, né? Com curry, alguma coisinha. Mais ou menos. Não é aquele spring roll gostosinho que a gente gosta. Tipo de bali. O de bali era de vegetais mesmo. Esse aqui tá escrito aqui de vegetais, mas eu acho que tem um pouco de repolho e um macarrão dentro. Eu não tô achando os vegetais. E aí? Esse de mushroom também tá cheio de... Sei lá, desse macarrão. E aí tem um mushroom aqui perdido. Tô decepcionada com esse carinha. Vamos ver outro postinho? É, esse aqui não foi legal não. Muito bar, muita... Aparentemente balada. Não sei exatamente o que que é. Uma galera bem jovem aqui, né? É, uma galera meio... É diferente. Vivendo a vida intensamente. É, isso aqui parece balada, entendeu? É diferente de Chiang Mai. É. Aqui essas barraquinhas de doce, ó. Fruta, sushi. Barraquinha de sushi ali. Como que deve ser esse sushi aí, hein? É 10 cada um. 10 cada um. É, R$1,50, né? É. Mais ou menos. Até agora não acertamos nada nessas comidas, né? Nossa, tudo errado. Vamos ver se agora no gyoza a gente acerta. Por enquanto só o smoothie de coco que... Sabe o que eu queria também? Aquele milho cozido. Milho cozido não tem como errar. Pra não errar, a gente veio na guioza Queen, que é onde tem bastante gente aqui. Desistimos da guioza Queen. Tá muito cheio lá, demorando demais. Vamos numa barraquinha pequena aqui. Por enquanto, nossa experiência gastronômica aqui por pai tá sendo completa... 10 a 0 pra pai. É isso aí. Parece que agora vai, hein? Que bom. Paramos aqui pra pegar umas guiozas de porquê. A Renata colocando ali, ó. Não, o outro deve ser muito spicy. Foi 50 bar? Minha spice vai ter com força, tipo aquela gelade de pimenta. Então coloca aí um pouquinho. Um pouquinho menos de 10 reais. Só é difícil sempre pra comer, né? Porque a gente sempre tá com um monte de coisa na mão. Acertamos. Isso tá gostoso. Tá bem temperado. Nada a ver com aquele outro que a gente comou lá no shopping, sabe? E aí, o que que você pegou agora? Voltamos naquela barraquinha e pegamos o de strawberry com banana. É bem bom. Bem bom, né? Mas é tipo uma vitamina, né? É, ele tem... Leite. Vamos provar a guioza aqui, ó. Peguei mais uma porção lá do guioza. Cara, tá muito bom que a gente pegou uma porção. É bom que ela é no tamanho certo, ó. Nossa, vai ficar muito quente. Não tá? Incrível. Finalmente acertamos. Finalmente acertamos. Renata, tá um monstro, velho. Vai mandar um milho agora? Olha, tem uma churrasqueirinha ali, ó. É uma... Manteiga. Manteiga, né? É tipo um... É um balde que tá com cimento. É. Está da maneira que eu idealizei. Manteiguinha? Tem spice? Não. Só manteiga. Não é igual da Indonésia, né? Que tinha um spicezinho. Não, só manteiga. Mas tá bem bom. E aí Tchau. Tchau.